Bom dia. O Patos tem um jogo complicado, tem um terreno do Benfica B, um adversário tradicionalmente difícil pela qualidade do Patel. Então está passando por uma fase mais positiva e temos resultados. O que Benfica espera encontrar ao mundo? Espero o Benfica difícil. O Benfica neste momento vem dois resultados, duas derrotas, mas é uma equipa que normalmente reverte com muita facilidade até este tipo de situação. O Benfica tem feito algumas alterações, e penso que estas rodas têm a ver um bocadinho com isso, tem feito algumas alterações no seu Patel. Agora, podemos constatar, e eu constatei vendo dois jogos do Benfica, que a qualidade mantém-se. É evidente que há ali processos que não estão devidamente assimilados, há falta de conhecimento de alguns jogadores que entraram, que foram introduzidos muito recentemente no Patel, mas o que é verdade é que todos eles são jogadores de grande qualidade. O Benfica realmente está a passar uma fase perfeitamente fantástica em termos do crescimento dos jogadores. Os jogadores aparecem com muita, muita facilidade. É evidente que a seleção também é criteriosa e há trabalho, por trás disto tudo, mas vemos como sempre que o Benfica tira um jogador, tira dois, tira três, e a qualidade da equipa não se altera, porque são substituídos por jogadores de muita qualidade. Vamos encontrar o Benfica difícil, o Benfica quer reverter uma situação destas, que não é uma situação normal de uma equipa do Benfica, duas derrotas seguidas, e vai querer reverter. Por outro lado, um Passos Ferreira motivado, confiante, com muita vontade de trazer estes três pontos e de continuar a somar pontos para conseguir os seus objetivos. São duas duas equipas, penso que estão reunidas as condições para um bom espetáculo. Esperamos que assim seja, para bem das equipas e, fundamentalmente, para bem do futebol. Espera o adversário jogar na expectativa ou, pelo contrário, o Passos Ferreira? Não, o Benfica não sabe jogar na expectativa. As equipas do Benfica, estão estas de jovens, não sabem jogar na expectativa. Toda a formação deles é feita com um futebol predominantemente ofensivo, são equipas com um grande cadáver ofensivo, são jogadores com uma grande tendência ofensiva, que precisam de muita organização para equilibrar a equipa. Não esperam o Benfica na expectativa, esperam o Benfica normal, o Benfica a querer assumir o jogo, vão ser duas equipas a querer assumir o jogo, e o Benfica a querer ganhar e, para ganhar, tem de se atacar. Passou mais uma jornada, no Passos, conseguiu ganhar mais pontos em relação aos dois adversários diretos. Sente-te que o objetivo está cada vez mais perto do terceiro alcançado? O final do campeonato, cada jogo que passa, fica mais perto, bem evidente. Se conseguimos manter esta distância mais algumas jornadas, ficaremos muito próximos de conseguir o nosso objectivo. Mas, neste momento, vamos nos preocupar jogo a jogo, vamos nos preocupar em somar pontos, vamos nos preocupar fundamentalmente em ganhar para tentar manter esta distância o máximo de tempo possível. Sabemos que o tempo corre ao nosso favor, agora sabemos que precisamos de vitórias, ainda precisamos de muitas vitórias para conseguir os nossos objectivos. Posso nos ver com o Benfica e, depois, recebe-se o exterior, na eventualidade de Passos, conseguir mais seis pontos? Vamos ver, vamos ver, não, vamos ver uma coisa de cada vez, vamos ver uma coisa de cada vez, eu já vi muita coisa no futebol, ainda muito recentemente. Agora assistimos a uma situação, o Paris Saint-Germain, uma equipe ardeada de craques, campeão francês, não sei quantas vezes seguidas, já com uma vantagem tremenda, traz uma vantagem de uma cesta de 2 a 0, uma cesta super remendada, com uma série de jogadores fora, e o resultado inverteu-se. E o resultado inverteu-se, quer dizer, não vale a pena estarmos, não vale a pena. Nós temos um Real Madrid cheio de craques, e faz agora uma série de derrotas seguidas. O futebol é isto mesmo, por isso é que tem encanto. Porque, o que eu queria dizer nisso, o futebol é momento, temos que pensar jogo a jogo, vamos pensando, vamos tentar somar o máximo de pontos possível para conseguir os nossos objetivos. Agora, seria uma tontaria da minha parte dizer que ainda está muito, está difícil, não, nós temos uma vantagem confortável, temos uma vantagem confortável que vai ganhar por nós, e é importante que se diga isso, vai ganhar por nós, dentro das 4 linhas, agora vamos tentar mantê-la o máximo de tempo possível. É evidente que, comparativamente, com o Famalicão, com a Académica, com o Estorilo, nós estamos bastante melhor. Agora, se chega até ao fim, não sabemos. E as ausências para amanhã, como é que está? As ausências amanhã é o Natan, é o Leão e é o Bruno Santos. O resto há para disponível. Está.